Tá bonito, tá gostoso, que beleza, veneno venenoso Eu gosto disso, muito suí, suí, suí Vai avadá, vai avadá, vai avadá, vai avadá Vai avadá, vai avadá, vai avadá, vai avadá Vem pra Renatinha, eu quero ter Tudo que você pode mudar Vem pra Renatinha pra você Esse sonho me quer ouvir com balançar Porque não pare, não tinha, eu quero ter Tudo que você pode me dar Porque não pare, não tinha, eu quero você Esse sonho eu quero e quero Essa mulher é vida Essa mulher é luz Essa menina é o meu amor E eu não vou deixar Deixar de negar A mais bela flor Que um dia nasceu No meu jardim Um girassol Um lindo girassol Vem balançar No meu coração Renata, Renatinha, eu quero ver Tudo que você pode me dar Renata, Renatinha, é pra você Esse sonho eu quero e vou balançar Renata, Renatinha Tudo que você pode me dar Vou botar, Renatinha, é pra você Esse sonho eu quero e vou ver O que você pode me dar O que você pode me dar O que você pode me dar Essa menina é o meu amor Essa menina é o meu amor Eu não vou deixar Deixar de negar A mais bela flor Que um dia nasceu No meu jardim Um girassol O que você pode me dar Venha balançar Renata, Renatinha, eu quero ter Tudo que você pode me dar Renata, Renatinha, é pra você Esse sonho eu quero e vou balançar Renata, Renatinha, eu quero ter Tudo que você pode me dar Renata, Renatinha, eu quero ter Renata, Renatinha, eu quero ter Tudo que você pode me dar Renata, Renatinha, eu quero ter Tudo que você pode me dar Renata, Renatinha, é pra você Esse sonho eu quero e vou balançar Renata, Renatinha, eu quero ter Tudo que você pode me dar Vem pro funk, vem pro funk pra fechar, legal Renata, Renatinha, eu quero ter Aplausos Aplausos Aplausos